Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, o nosso assunto de hoje Marcenaria e criatividade Marcenaria criativa e criatividade Como ser criativo? Tem muita gente que não se acha criativo Que tem dificuldade de criar Às vezes até acaba afastando um pouco a pessoa da marcenaria E é por isso que eu montei essa aula especialmente Para quem tem dificuldade de criar Para quem não se acha muito criativo ou criativo Está bem interessante Então vamos começar? Para aqueles que ainda não me conhecem Eu me chamo Gustavo Falcão Eu sou o criador desse canal, o canal Design Oficina Canal focado em marcenaria criativa Para quem quer aprender esse ofício maravilhoso Bom, eu vou te mostrar que você também pode ser criativo ou criativo Mesmo que você não se ache uma pessoa criativa Mesmo que você pense Poxa, eu tenho uma dificuldade enorme com isso Eu vou te mostrar como você faz para ser criativo ou criativo Beleza? Eu espero que você aproveite bastante Que você saia daqui dessa aula Com essa coisa muito mais clara na sua cabeça Que você não tenha mais essa dificuldade Eu montei esse conteúdo porque muita gente perde muito por não se achar criativo Perde muitas oportunidades Como eu estou falando Esses benefícios que a marcenaria traz para a gente Então quando a pessoa não começa a fazer marcenaria Porque pensa que não é criativo Ela acaba perdendo muito Ela acha Pô, eu nunca tenho boas ideias Eu não sei de onde tirar ideia Eu não sei o que construir E aí acaba não aproveitando o melhor Que a marcenaria criativa pode te oferecer Tá bom? Algumas inseguranças que surgem No meio dessa questão toda de criatividade Basicamente eu não sei como ter boas ideias de projetos para construir Não sei, não sei como gerar ideias Tem gente que chega na marcenaria Cheio de ideias para construir Por quê? Porque está sempre procurando alguma coisa Ou sempre recebendo alguma coisa aí nas redes sociais Vendo coisa no Instagram, no Facebook, no YouTube Independente da rede social que você mais gosta A gente tem muito esse acesso hoje em dia E aí vem muitas ideias Por quê? As redes sociais são plataformas super inteligentes Elas entendem o que a gente gosta Elas sabem os nossos gostos Às vezes até melhor que nós mesmos E está sempre oferecendo alguma coisa Está sempre mandando alguma coisa Seja foto, seja vídeo De coisas bacanas E se você é um apaixonado ou apaixonada por marcenaria Mesmo se ainda não é Se está descobrindo a marcenaria agora Descobrindo todos os benefícios E as coisas maravilhosas que ela pode trazer para a sua vida Provavelmente as suas redes sociais já sabem que você tem esse gosto Talvez por uma atividade manual Talvez a necessidade de fugir um pouco da rotina para desestressar Como eu havia falado antes Então tem gente que chega muito munido de ideias Com uma bagagem grande de ideias Pô, eu quero fazer marcenaria Porque eu sou louco para construir Sei lá, coisas para minha casa Objetos de decoração Objetos funcionais Seja uma sapateira Um chaveiro Um banquinho Um armário Enfim Acaba tendo muitas ideias E outras pessoas, por outro lado Não tem tantas ideias assim Aí pode se achar Pode achar que não é uma pessoa criativa Ok? Então isso acaba sendo uma insegurança da pessoa E eu, o meu objetivo hoje é acabar com essa sua insegurança Caso você realmente tenha isso Beleza? Então, um jeito errado que eu acho da gente encarar esse assunto é o seguinte Bom, eu não sou criativo Não sou criativa Então marcenaria não é para mim, né? Por quê? Marcenaria você tem que construir alguma coisa Para você construir, você tem que criar E aí, logo Eu não sou criativo A marcenaria não é para mim Principalmente a marcenaria criativa Ah, isso é um erro Isso é um erro muito grande, né? Eu não sei construir Eu não sei ter boas ideias do que fazer Já vou te mostrar, né? Fica aí comigo até o final Que você vai ver que A marcenaria criativa pode te ajudar A ser criativo Ao contrário dela exigir Criatividade da sua parte Não Ela pode ajudar você A estimular a sua criatividade O que mais? Jeito errado Eu vou ter que copiar o projeto dos outros, né? Isso é horrível Pô, eu não tenho minhas ideias Eu vou ter que copiar dos outros Vamos lá, gente Primeiro que copiar o projeto dos outros Não tem problema nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Principalmente quando a gente faz Marcenaria por hobby, né? Aliás É muito bom você copiar um projeto, né? Porque você está treinando ali Um projeto, uma boa ideia Uma coisa que você gosta Que você viu que funciona Né? Talvez Enfim Muitas vezes você vai Ter acesso a alguns projetos E vai ver os benefícios daquele projeto Pô, legal Isso aqui é uma coisa Fácil de fazer Parece que não vai ser caro E eu vou ter muitos benefícios, né? Vai me servir muito bem Qual o problema? Não tem problema nenhum, tá? Faça isso Agora A questão é o seguinte Você não pode copiar aquele projeto E fingir que é seu, né? Tentar assumir a autoria da criação Né? Você fala Ah, isso aqui é a minha ideia Isso aqui é meu Olha que legal que eu criei Aí não é muito legal Mas vamos lá Quando também Ontem a gente falou muito de De renda extra, né? De viver de marcenaria Vamos entender um pouquinho Essa situação Que eu acho que vale a pena A gente falar sobre isso Que é o seguinte Você deve saber Que existem produtos Por exemplo Sei lá Você criou Uma pessoa que criou lá O celular O iPhone Aquele produto é registrado Né? Diversos tipos de produtos Podem ser registrados E aí Uma outra empresa Não pode ir ali Copiar aquele produto Na cara de pau Tá? E aí Porque seguindo essa linha Muita gente pensa Que poxa Então não dá realmente Pra fazer um produto igual Ao que uma pessoa já fez Só que isso é uma coisa Muito ambígua, né? Quer dizer Uma coisa que É verdade Mas por outro lado Tem outras situações Como por exemplo Tem produtos Que meio que Não existe um registro Principalmente falando De marcenaria criativa Tá? Não existe uma patente Pra aquele negócio, né? Se você Sei lá Aí eu posso dar Diversos exemplos A gente vai fazer Uma bandejinha Um porta-copo Como eu falei Um chaveiro Um cabideiro Alguma coisa assim Existem tantas variações Das mesmas coisas, né? Tantas pequenas variações Que não existe mais uma autoria Tá? Agora Eu sempre falo isso Eu acho que Eu vou até começar Te mostrando foto Que uma vez Eu estava falando sobre isso Eu achei um projeto Muito interessante Olha que legal Eu achei esse projeto Aqui, ó Procurando referências Tá bom? Procurando as minhas referências E tudo Então eu achei esse projeto Procurando referências Beleza Primeira coisa Eu achei esse projeto No Pinterest Que é um site Que alguns de vocês já conhecem Caso não conheçam Eu já vou falar melhor sobre ele É um site muito bom Pra gente ter ideias, tá? Já vou desenvolver isso Agora Primeiro que foi legal Assim que eu Peguei as características Desse projeto E consegui achar ele na internet E por que eu queria Achar ele na internet? Porque eu Pelo que eu vi Desse projeto De ao que eu bati o olho Ele já me pareceu Todo diferenciado Isso aqui é um porta-panelas Ele é desmontável Você pode botar ele De um lado De outro E aí pelas curvaturas O detalhe dos furos E tal Eu falei Cara, isso aqui é Criação de alguém Isso aqui não é um negócio Que as pessoas Você pode fazer Milhões de tipos De porta-panela Mas se você resolve Copiar exatamente Esse modelo Eu acho um pouco esquisito Por quê? Porque isso aqui É quase que óbvio Que é criação de uma empresa Tem um design Bem rebuscado Quer dizer, rebuscado Não sei se é essa palavra certa Mas tem um negócio Mais trabalhado Dá pra ver Que não é um negócio Básico Como esses outros aqui Como um porta-panela Desses aqui Que tem Várias variações Do mesmo tipo E tudo mais Isso aqui é uma pegada Um pouquinho mais Diferenciada Tem um toque De design bem legal De forma E tudo mais Então eu acho Que você tem que tomar cuidado Com esse tipo de projeto Se você achar Que o negócio Pode ir por essa linha Procura saber Se tem alguma empresa Que faz esse projeto Se alguém já assinou Esse projeto Se ele é realmente De alguém E aí Procure não fazer A mesma coisa Muda os traços Muda um pouco O formato Tenta pegar as qualidades Que você gostou Nesse projeto E altera um pouco O formato dele Isso aí não tem problema Tem um outro detalhe também Se você está muito No início Eu não vejo Tanto problema De você Pegar um projeto Similar E começar A se divulgar Agora Logo quando você Ganhar um corpo Vendendo esses projetos Eu acho que você Não pode mais fazer isso Porque aí Começa a ficar feio Pode dar problema Para você Entendeu? Você sai um pouco Daquele nível de amador Já vai para o nível profissional E aí começa a ficar Um pouco chato Tá bom? Então nesse sentido aqui Eu acho que você Tem que tomar um pouco De cuidado agora Você viu que eu botei aqui Suporte De panela De bambu desmontável E olha que interessante Como eu peguei Todas as características Que eu vi nesse projeto E consegui com as palavras Achar ele na internet Bem interessante né? Apesar de ser um projeto gringo Olha só Todos esses projetos aqui São projetos São porta panela De bambu E aí você vê Que tem uma variação Muito grande Várias lojas E produtores Fazem esse negócio Então é um negócio Meio que cai no domínio popular Eu acho que é isso Então Já não é um projeto Que poxa Vai dar problema para você Tanto moralmente Quanto realmente Legalmente Tá bom? Beleza então pessoal Vamos entender Qual seria o jeito certo agora Já que a gente já viu O jeito errado Seguinte pessoal Primeiro eu vou te falar Sobre um rapaz Um cara Que eu gosto muito Ele além de ser Um comediante Alguns de vocês Podem conhecer ele Ele faz stand up É um cara que eu já Conheço como comediante Há bastante tempo Foi conhecer o trabalho dele Como um estudioso Da criatividade Há pouco tempo E eu realmente Isso me surpreendeu muito Porque ele é um cara Muito bom Nisso também né? Ele é bom em duas coisas Eu admiro muito pessoas Que são muito boas Em duas coisas Diferentes ou mais O que o Murilo Ghan Costuma dizer Sobre essa coisa Da criatividade né? Ele é um cara Ele tem bagagem Para falar sobre isso Bom Ele diz que Na verdade O termo mais interessante Para a gente usar Seria Combinatividade A questão não de criar Mas de combinar Referências Já vou te explicar Um pouco melhor Mas vamos lá Você conhece aquela expressão Pensar fora da caixa? Bom O que acontece Quando as pessoas Quando uma pessoa Vamos dizer Alguém vira para a gente Para a gente ter uma ideia Diferente Para a gente ter uma ideia Surpreendente Que fuja um pouco Da nossa linha De pensamento habitual A pessoa fala Para a gente pensar Fora da caixa É como se fosse uma coisa Pô Você tem a sua caixa ali De habitual De coisas De ideias Pensa fora dela Tenta uma coisa Diferentona Mas ele diz Que na verdade A nossa caixa É a nossa mente Não tem como a gente pensar Alguma coisa Que não está aqui dentro Tá bom? Não tem como a gente pensar O negócio Porque a gente pensa com a cabeça A gente pensa tudo Que está aqui dentro Agora pensar fora da caixa Se você for, claro Botar isso quase Que ao pé da letra É um negócio Que não é inviável Não é bem por aí E ele diz Que as ideias Que a gente acaba gerando Vem de referências Tá? Por isso que eu te falei Não é só uma criação É uma combinação De referências E aí o que acontece Vamos desenvolver essa ideia Quanto mais referências Você colocar dentro da sua caixa Você absorver Você ter Maiores são as possibilidades De você gerar novas ideias Tá bom? Então imagina que eu vou Sei lá Construir Aliás, você pode pensar Em qualquer designer Arquiteto Acredito que até Engenharia Não sei Eu não sou engenheiro Não tenho propriedade Para falar Eu sou designer Aí eu sei Falar muito bem E arquitetura vai muito Nessa linha também Quando o profissional Ele tem muitas referências Ele estuda muito Ele lê livros Ele Sei lá Mil possibilidades Ele viaja também Anda por locais Culturais Bem interessantes Ele vai ter Muito mais referências Ele está vivendo aquilo E quando você consegue Guardar essas referências Para você Juntar como se fosse Uma biblioteca de referências Isso fica ainda melhor Principalmente se você Organiza Essas referências Então vamos lá Voltando um pouquinho Imagina aqui que Eu sou um arquiteto Recém formado Ou um designer Recém formado E eu quero criar Sei lá Uma mesa Sei Uma coisa assim Acho que Arquitetura é interessante Porque quando você cria Não um ambiente Falando de design interior Falando de arquitetura Externa mesmo Sei lá Um prédio Uma coisa diferente E que claro Tenha um investimento Para você conseguir Pirar nas ideias Para você conseguir Realmente gerar Muitas ideias diferentes E fazer um projeto incrível Porque Aqui é um detalhe também Acho que alguns Podem saber disso Outros não Mas muitas vezes Empreitadas aqui no Brasil Como prédios Essas coisas não recebem Muito investimento Pelo contrário Eles vão ali Pelo mínimo De funcional Interessante Com alguma estética Mas nunca deixam Pirar muito Nessas ideias Gastar muito dinheiro Porque Sei lá Por que A gente vê Um exemplo Quer dar um exemplo Aqui Para a gente Um lugar Bem legal Para isso Alguns de vocês Já podem ter ouvido Falar em Dubai Cara Dubai É um Ele é diferenciado Na arquitetura Dubai Tem esses prédios Lindos e maravilhosos Olha que loucura Esse prédio todo curvo Aqui Isso aqui Essa parte aqui Foi totalmente Construído Isso aqui não é uma coisa natural São, sei lá Ilhas artificiais Enfim Teve muito investimento Dinheiro para caramba Para essas empreitadas E aí tem projetos Incríveis E aí voltando um pouco Para as referências Esses arquitetos Que constroem Engenheiros Que constroem Esses lugares Esses prédios Incríveis Olha que legal Eles com certeza São hiper estudiosos De referências E já estudaram Muitas referências Para conseguir chegar Em projetos Incríveis desses Então voltando A questão aqui Da nossa aula Do Murilo Gan Ele fala Essa questão Da combinatividade Essa palavra Que foi criada Assim por ele Acredito Que você combina Referências E aí você consegue Com um monte De referências Tirar boas ideias Dali Então imagina Que eu estou Querendo criar Um projeto Que precisa ser Ter um monte De coisa Lista de exigências Daquele projeto E aí eu preciso Ver muitas referências Para conseguir tirar Um pouquinho De ideia De cada um E ir montando O meu Isso faz sentido Para você? Quando a gente tem Muito o que se espelhar Muito o que estudar A gente acaba Conseguindo criar mais E aí eu já te digo Logo Como você consegue Achar boas referências Acho que não é novidade Para ninguém Até citei já hoje Um dos sites Que eu mais gosto É um site Chamado Pinterest É um site Que tem muitas referências Aliás É um site Para você Juntar referências E ele também É legal Porque você Não só acha Referências Mas você consegue Como eu falei Criar a sua própria Biblioteca de referências Além do Pinterest A gente tem também O Google Você pode botar No Google Vamos dizer Que eu esteja fazendo Uma mesa dobrável Uma mesa Que precisa ser super diferente Dobrável Porque eu tenho pouco espaço Uma pegada bem Marcenaria criativa Eu vou no Google Aqui E boto Mesa dobrável E eu vou ver Muitas e muitas ideias Que tem aqui De mesas dobráveis Bom, a primeira coisa Que aqui no Google Eu já andei mostrando Essa semana Para quem não sabe Tem algumas abas E uma delas Que é das mais interessantes Para referências Claro, de projeto É a aba de imagens Então a gente chama De Google Imagens Escrevi mesa dobrável Cliquei em imagens E aí, ó Tem desde mesas Dessas simples de bar Até mesas que dobram Dessas de camping Que os bancos Vão dentro da mesa O negócio vira uma maleta Super interessante Até essas mesas Que saem da parede Viram quadro E por aí vai Você vai conseguindo Ter referências Olha que legal Essa aqui do lado Já é uma mistura De mesa Com aparador E aqui a gente tem Essa que faz Uma espécie de meia lua Olha que essa Que interessante Essa branquinha aqui Ela como se fosse Um, sei lá Um buffet Meio aparador Que vira uma mesa Para você comer no sofá Enfim Tem muitas e muitas ideias Olha que interessante Essa daqui Esses nichos Eu me arrisco a dizer Que esses nichos São para você Encaixar os bancos Não tenho certeza Mas pelo rodízio Pelo título de mesa dobrável Com quatro bancos embutidos É, é isso mesmo Não deixa dúvida Muito interessante Então o Google Imagens É uma forma De você buscar referências Sim Aqui em cima Ele te dá várias outras Sugestões de palavras Mesa dobrável Muita gente escreve Por exemplo Mesa dobrável De decoração Olha que legal Não precisei nem dar um espaço Quando você clica ali Mesa dobrável Você mantém o cursor do mouse Ou mesmo dar mais um espaço Aqui no teclado Ele te dá Outras ideias Outras pesquisas Que as pessoas fazem Com frequência Então você vê Mesa dobrável De parede Mesa dobrável Madeira Mesa dobrável Notebook Por aí vai Referências que as pessoas Já procuram Então provavelmente Tem bastante coisa Para ser explorado Aí Tá bom E voltando aqui no Pinterest O que eu acho tão interessante Nesse site Porque você tem o seu perfil Você pode montar o seu perfil E você pode criar Diversas pastas Tá vendo essas três quadradinhos Aqui embaixo Então Isso aqui são as pastas Para você organizar Os seus projetos De uma forma Que você consiga Depois voltar e consultar Então Imagina que eu posso Sei lá Botar Fazer uma pasta assim Projetos De metal Com metal A outra projetos rústicos Projetos industriais Mesas Outra pasta Cadeiras diferentes Enfim Você vai escolher A forma com que você Vai organizar suas pastas E a mesma coisa Que o Pinterest te oferece Você pode fazer No seu computador Montando pastas No seu computador Bem organizadas Então Primeira pasta Você vai abrir aí Projetos Ou objetos de marcenaria Aí Na subpasta Dentro daquela pasta Você abre outras Como se fosse O Pinterest Ou o Pinterest também Tá pessoal Para quem prefere Falar mais abrasileirado Então Essa forma De você Achar imagens De referências Achar ideias Guardar aquelas ideias De uma forma Organizada Para depois você conseguir Consultar essas ideias Cara É 80% Do seu caminho Para você Gerar outras ideias E conseguir realizar Projetos Criativos Porque Muitas vezes A gente não nasce Super criativo A gente acaba tendo que Desenvolver Essa nossa criatividade A gente acaba E claro Quanto mais referência Você vai desenvolvendo Por que? Essas imagens Elas vão ficar guardadas Para você Consultar Sim Mas quanto mais você vê Mais a sua cabeça Já vai absorver Certo? E isso é maravilhoso É como se você Tivesse uma vivência Vivências pessoais Então por exemplo O que seriam As vivências pessoais Além da internet? Porque o mundo Vai muito além Da internet É claro que Alguns tem mais Possibilidades De por exemplo Viajar Outros tem menos Não tem problema Mas na casa De um amigo Que você vai Num restaurante Em alguma cidade Diferente Sei lá Em parques Que você passa Qualquer lugar Você pode gerar Referências E veja bem Não é só Projeto de marcenaria Que vai te dar Referência não Muitas vezes Você andando Como eu falei Por um parque Olhando alguma coisa Completamente aleatória Você acaba tendo Uma ideia legal Tá bom? Então isso acaba Também virando Uma bagagem Para você Eu botei parque Aqui porque Eu lembrei De um parque Que acho que É em Minas Gerais Chamado Inhotim Alguns de vocês Podem conhecer Que é um lugar Que tem Diversas 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 Obras de arte Incríveis Eu infelizmente Ainda não consegui Visitar Mas é um lugar Que eu sou doido Para ir Eu acho Que é de graça Não tenho certeza Se alguém souber Melhor do que eu Diz aí no chat Para a gente saber Eu acho Que esse parque É de graça Apesar de Não ser No mesmo lugar Que eu moro Por exemplo Teria que viajar Enfim Aí não é tão de graça Não é tão de graça Mas sempre Viram Viram que a gente Que a gente consegue Desenvolver A nossa criatividade A gente consegue Estimular A nossa criatividade E aí eu fiz Uma comparação Aqui interessante Que é o seguinte Eu acho Que a gente pode Ver a criatividade Mais ou menos Como um músculo Tá Quanto mais você Exercitar A sua criatividade Melhor vão ser Os resultados Daí pra frente Então quanto mais Você criar A sua biblioteca De referências Está sempre Buscando As suas referências E aplicando Ela nos seus projetos Mais você vai Se tornar Uma pessoa Criativa Ou criativo Então Não entenda Como um limitador A criatividade Muito pelo contrário Entenda Como uma oportunidade De se desenvolver Beleza? Tente estimular Cada vez mais A sua criatividade Como se ela fosse Uma musculatura Mesmo Tá bom? Vamos lá E o próximo ponto Que eu acho Eu como designer Não tenho como Deixar de falar isso Acho que a criatividade Passa um pouco Por essas duas situações Além das referências Eu gosto sempre De falar Dos desafios Que a gente vai enfrentar Nas nossas criações Então O poder dos desafios Nas criações Criação Construção Nas coisas Que a gente realmente faz Eu tenho que Falar essa palavra Aqui pra vocês Pra conseguir contextualizar O que eu estou te falando Que é Essa palavrinha aqui Em inglês Briefing Não se preocupe Com ela Tá Mas Como eu falei Só pra gente se entender O que é o briefing O briefing é muito usado Não só em design Como na publicidade Em outras áreas também Bom O briefing É basicamente Uma lista De exigências Que o nosso projeto Precisa cumprir Beleza? Então São coisas Que o projeto Precisa ser Ou ter Pra ele realmente Fazer sentido Tá? Vamos Estender um pouquinho Mais isso daqui Bom Como eu falei Lista de exigências Do projeto E aí Gente É o seguinte Quanto mais exigências O seu projeto tem Maior é o seu desafio Né? Muitas vezes Essas exigências Elas acabam Esbarrando uma Nas outras De uma forma Que você fica Meu Deus Como é que eu vou resolver Isso Esse negócio aqui Se eu faço Essa coisa Eu não consigo ter essa E se eu consigo aqui Eu não tenho ali É uma coisa de louco Eu sinceramente Gosto muito 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 Dessa parte Às vezes Eu gosto mais De desenvolver um projeto Com briefing Difícil Do que De ir pra oficina Construir aquele projeto Eu juro pra você É muito 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 interessante Ao meu ver Lembrando que eu sou designer Eu tenho isso Muito próximo de mim Mas eu gosto muito Quando um projeto É super Super desafiador Eu trabalhei num lugar Que era uma fábrica de móveis Eles faziam móveis A gente fazia móveis corporativos Eu dei a sorte Sorte mesmo Dessa fábrica estar No início de crescimento Quando eu entrei Eu tinha uma equipe Éramos 3, 4 designers Na minha equipe E A gente tinha que criar Todos os produtos Do zero Claro que as referências Eram imensas Não imagina que a gente Criava do nada não Tínhamos muitas referências Inclusive dos concorrentes As referências Dos nossos concorrentes Eram o tempo todo A gente tinha catálogos E catálogos Para ter referências A gente entrava em todos os sites Sabia todos os sites Tinha tudo registrado ali Mas a gente criava Do nosso jeito Atendendo as nossas As nossas questões Porque Muitas vezes a gente fala Pô, esse projeto aqui é legal Mas é caro demais Nem faz sentido Ah, e esse aqui? Pô, não Mas isso não é legal Então as referências Vão existindo Mas a gente queria cumprir Certas exigências Muitas vezes as exigências No projeto Passam pelo custo Passam pela facilidade De produção E aí também tem Uma questão estética Beleza? Muitas vezes Essas exigências São Enfim Eu vou dar um exemplo Para você entender Tem um projeto Que eu já botei aqui No canal Inclusive Esse projeto Está no meu curso Que é um banco em caixa Quando eu fui fazer Esse banco Eu já tinha Um monte De outros bancos Aqui em casa Olha lá Ele é um banco Todo feito de encaixe Quando eu fui construir ele Eu queria fazer Esse projeto Por quê? Porque eu achei legal Para caramba É um projeto Todo de encaixe Eu acho que é um desafio Bacana Você não usa ferragens Então já tem uma pegada Legal ali Quando eu fui fazer ele Falei Cara, mas Esse banco É um banco comum De altura normal Eu já tenho Pelo menos uns dois Ou três aqui em casa Tenho um banco Já aqui em casa Eu não só não preciso De outro banco Eu não tenho O que fazer com esse banco E aí Coincidentemente Eu acredito Ou não Talvez nada Seja coincidência Surgiu Logo nesse momento Breve aí Um pouco antes Um pouco depois Uma demanda Para mim Então surgiu A necessidade De eu ter um banco Alto Para filmar Os meus vídeos Lá ali na minha oficina No quartinho De dependência Daqui do meu apartamento Onde fica a minha oficina Eu tinha que ficar Alto o suficiente Para a minha bancada Ali Que é uma bancada alta Ela não ficar na minha frente Não ficar me engolindo Aqui Eu também não queria Ficar em pé Porque as vezes Os vídeos eram longos Enfim Eu queria filmar Um negócio Que tivesse apoiado Na mesa Eu queria Enfim Eu precisava De um banco Alto Mas um banco Eu medir Que tivesse Uma altura Exata Eu tenho um banco Alto aqui em casa Que era alto demais Era 70 e poucos centímetros 74, 75 Esse banco Precisava ter 62 centímetros De altura Talvez um tiquinho menos Talvez um tiquinho a mais Mas 62 Era uma medida Que eu medi Eu já Tá isso aqui Fica legal Beleza Fiz a medição E essa medida Essa exigência Entrou para uma espécie De briefing Que eu estava fazendo Do projeto E aí Como é que ficou Vamos lá Vamos entender O que esse projeto Precisava ser Que eu já vou te falar Aqui um exemplo De briefing Muito interessante Ele precisava ser Um banco Encaixado Encaixável Desmontável Seja lá Como você queira falar Primeiro porque É a essência do projeto Não vou pegar um projeto Desse Que basicamente A essência dele É ser encaixado E mudar completamente O projeto Segundo Que ele precisava ser Encaixável Porque eu precisava Poder desmontar A minha oficina Não é grande Eu não poderia fazer Um bancão Uma cadeira Larga Ocupar espaço Pra caramba De jeito nenhum Eu precisava Ou botar aquele negócio No cantinho Ou desmontar E guardar Pendurar De alguma forma Que não me atrapalhasse Então ele precisava Ser um projeto Desmontável Que se adaptasse Bem a ambientes pequenos Segunda exigência Ele precisava Ser alto Ele precisava ter 62 centímetros Vai ver no briefing Lista de exigências Beleza 62 centímetros Ao mesmo tempo Ele não podia ter Parafuso Prego Nada dessas coisas Não podia usar cola Porque o negócio É de encaixe Então acho que Já entra aqui Nessa primeira Precisa ser um banco Encaixável E desmontável E aí a gente Já entra Em outra exigência Que é o seguinte Quando eu comecei A tirar as medidas Do meu projeto O que a gente faz Quando a gente chega Numa etapa De material Existe uma metodologia Mas quando a gente Chega na etapa De material O que eu fiz Eu fui na minha oficina E comecei a medir As peças que eu tinha Que eu poderia fazer Aquele projeto E aí eu vi Um pedaço de madeira Que tinha 1,30 de altura Por 53 centímetros E um outro pedaço Que eu tinha De compensado No caso Ele era muito grande Eu não queria Nem desperdiçar Aquele pedaço De compensado Que era grande Poderia servir Para fazer uma mesa Ou uma prateleira Inclusive vai me servir Em breve E eu também não queria Ter o trabalho De cortar aquele pedaço Gigante de compensado Que dá bem mais trabalho Quando você tem Um espaço pequeno Então aquele pedaço De 1,30 Para mim ficou perfeito Só que Quando eu medi ele E gostei dele Eu ainda estava com a ideia De fazer um projeto Pequeno Depois que foi me dar Um estalo De eu falar Cara eu preciso De um banco alto Eu não vou fazer Esse banco pequeno Só que aí Eu encasquetei De fazer com o projeto Naquele pedaço De 1,30 Então mais uma exigência Ele precisava Caber no pedaço De compensado De 1,30 Por 53 Certo? Acabou virando Mais um tópico Do meu briefing E aí cada uma Dessas coisas Vira um desafio E quando eles estão juntos O desafio fica maior É por isso Que eu trouxe Essa ideia do briefing Para vocês Quando a gente tem Um projeto Que tem que cumprir Determinados desafios Você Você consegue testar Mais a sua criatividade Claro que as referências São muito importantes Você viu que eu usei Uma referência Eu não criei Aquele projeto E sabe outra referência Que eu usei? Porque esse projeto É incrível E eu resolvi a questão Do meu banco Que ela tinha 62 centímetros Caber naquele pedaço De compensado De 1,30 Com essa referência Que eu vou mostrar agora Se eu não tivesse essa referência Não sei o que eu faria Tá bom? Vamos lá Mobiliê Puzzle Ele já apareceu ali em cima Mas não exatamente Do jeito que eu gostaria Mas vamos ver Vamos ver se Bom Vamos lá Eu já volto Para mostrar para vocês Aqui Eu quero Outras imagens Tá bom Deixa eu ver Se vocês vão conseguir Visualizar Isso que eu estou Querendo mostrar Vê se vocês Conseguem Visualizar Que esse banco Aqui Veja bem Tá vendo o pé Desse banco Que é redondinho É um pé Bem parecido Com aquele projeto Que a gente estava vendo São dois pés Quadrados Que tem corte E se encaixam Não quadrados Mas com formato De pé E eles se encaixam Assim Só que o detalhe é o seguinte Você está vendo Que tem um corte Redondo aqui no meio E o acento Olha o acento redondo Esse acento Saiu do meio Dos pés Então Em vez de eu Ocupar um espaço Na minha tábua de compensado Com um pé Um pé aqui Com um pé embaixo E o acento embaixo Não Eu botei os dois pés E o acento saiu Do meio Dos dois pés Do meio Dos dois pés Como esse projeto Aqui é Enfim Eu prometo Faz o seguinte Pessoal Eu vou achar a foto Desse projeto E vou postar lá no Instagram Ou postar Ou botar nos stories Tá bom? Mas faz o seguinte Então Segue a gente no Instagram Pra você desmistificar Se você não estiver Conseguindo visualizar Muito bem Ele não está vindo aqui Mas eu tenho essa imagem Guardada Tá? Então A questão Do desafio De todo aquele desafio Junto com as minhas referências Me ajudaram a criar Esse projeto Me ajudaram a finalizar Esse projeto Tá? E foi Muito gostoso De fazer esse projeto Foi um desafio Maneiríssimo E eu acho que o resultado Ficou incrível Um outro exemplo Que eu botei aqui também Mas eu acho que já deu pra entender Muito bem Que é o seguinte Tem um documentário Muito legal no YouTube Que é da Da criação Da Harley Davidson Eu não sei se vocês sabem Alguns A maioria deve saber Que é uma marca de motos De motocicletas Das mais conhecidas que tem E aí Mostra O documentário Mostra todos os desafios Que os inventores Tiveram que passar Pra conseguir criar Aquele motor Aquela moto E tudo mais Então inicialmente Eles precisavam De um veículo Confiável Veloz E pequeno Então tinha que ser Mais confiável Que as bicicletas Que o documentário Dá a entender Que as bikes Davam problemas E o cara Que andou Começou a ter ideia De fazer um negócio Tinha problema Com a bicicleta dele Eles precisavam ser Mais rápidos Do que a própria bicicleta E inclusive Ele começou a ter ideia Porque ele viu Um cara de bicicleta Segurando num carro Pra pegar uma carona Sabe? Aquele negócio bem clássico Que as vezes A gente faz na bike Segurando num carro E aí Precisava ser veloz Mais do que uma bike E precisava ser pequeno Não como um carro Tá? E aí começam os desafios Olha que legal E aí pra fazer aquele projeto Eles precisavam De peças Precisavam de uma metalúrgica Precisavam de mais um monte De coisas Projetos E foram muitos testes Enfim Cada teste Coisa que eles faziam Vinha Um problema diferente Um desafio diferente Um desafio diferente E tudo aquilo Foi contribuindo Pra construção Daquele projeto Tá? Então eu até gosto De falar aqui Da questão das invenções Né? Os inventores Passam muito por isso Assim de É um desafio Atrás do outro Quando você resolve um problema Aquele mesmo problema Que você resolveu Gera um outro problema Que você tem que resolver E tal Não sei o que Não sei o que E isso acaba Estimulando Pra caramba A sua criatividade Acaba sendo uma forma De você Usar muito A sua criatividade Bom Então vamos lá Pra gente finalizar aqui Bom Olha só Eu como designer Fiz faculdade de design É o seguinte É muito interessante Você procurar Não só resolver Essas demandas Visando a função Daquele objeto Como eu fiz O projeto precisa ser desmontável O meu projeto Precisa ocupar pouco espaço Não ter pregos e parafusos Ter 62 centímetros de altura Não Mas você também Procurar A forma O que é a forma E a função Forma e função É quando você une Não só A funcionalidade Daquele projeto Ou seja Todos os problemas E demandas Que aquele projeto Vai resolver Como também Você consegue Dar uma estética legal Você consegue Desenhar um negócio Bonito Basicamente bonito Agradável Que faça sentido Aos olhos Que tenha Uma harmonia visual Então você Juntar essas duas coisas É mais legal ainda Porque o seu projeto Vai ser mais completo E você vai ter Mais desafio Pela frente No próprio projeto Do banco Eu tive que fazer Mais de um desenho O primeiro desenho Que eu fiz Foi muito legal Foi curioso Eu já estava chegando Já tinha Pego todos os projetos De referência Inclusive o Moblier Puzzle Eu já tinha Lembrado dele Já estava usando ele Como referência O meu assento Já estava sendo colocado No meio do meu projeto Só que aí Eu fiz o projeto Com essa vista Explodida dele Com a vista Do plano de corte Quando eu peguei Aquele projeto E montei ele Eu usei um programa De computador Para fazer isso Quando eu montei Quando eu realmente Transformei em um objeto Montado Eu olhei para aquele negócio Ficou horroroso Ficou muito feio Parecia um banco Do Ponte Drácula Ficou horrível O banco O assento Ficou parecendo um caixão As pernas Ficou parecendo uns dentes Meio góticos Nada contra o estilo gótico Mas eu achei Que ficou feio Não ficou legal Não combinava Com o meu estilo Com nada do que eu gosto Enfim Ficou esquisitaço E eu tive que Redesenhar o projeto A função Que ele estava fazendo Era a mesma Ele já cumpria Todo o briefing Todas as exigências Daquele objeto Mas Ele estava feio Para caramba E eu acabei Refazendo E isso aí Que eu acho mais legal É mais um desafio Para você E você tem um projeto Mais agradável Quando eu estava No começo Da minha caminhada Como designer Entrando na faculdade Eu já fazia objetos De madeira De plástico De metal Eu mexia com um pouco De tudo Era o cara Do faça você mesmo Mas eu não tinha Um senso estético legal Tudo meu Era muito funcional E pouco estético Isso me preocupava Me preocupava muito E aí depois Obviamente Você vai achando O seu caminho Vai se entendendo Vai tendo muitas referências De materiais E vai conseguindo Criar coisas com estética Também Foi o meu caso Mas enfim Tente unir Forma e função Então faça um objeto Não somente bonito Mas que vai servir Para alguma coisa de verdade Olha só Olha só Como você desenvolver isso Quando você faz um objeto Que não é só bonito Ah eu quero fazer um banquinho Tá legal Mas você viu no briefing Quando você tem Essas exigências Para cumprir Esses desafios Você fica mais próximo Daquele desafio Você tem um negócio Mais próximo de você Como por exemplo Vamos lá Procure uma demanda Você tem uma demanda Na sua casa Voltando por exemplo Uma mesa retrátil Pô eu preciso de uma mesa Mas eu não tenho espaço Então eu tenho que fazer uma mesa Que seja ou dobrável Em si Ou retrátil na parede Ou uma mesa muito pequena E aquele problema Aquela questão Tá ali próxima a você Aquela demanda Tá próxima Tá perto É um problema real Então você Se você Vamos lá Por que o problema próximo E real é interessante Porque quando ele tá próximo Você muitas vezes Consegue resolver aquilo Com maior efetividade Com mais Tipo uma melhor De uma forma melhor Tá Você muitas vezes Tentou Resolver aquele desafio Se o negócio não tá ali Próximo Pra você testar Pra você medir Pra você conferir Muitas vezes Você não tem como saber E você para No primeiro resultado Que você tem Quando você tem Aquele negócio próximo Não Você testa Viu que não dá certo Faz outro Por que que não deu certo Por causa disso Então volta pro desafio E todo esse desafio Vai estimulando A sua criatividade Beleza Então é isso Procure uma demanda Uma demanda de preferência Real e próxima E isso vai fazer você Buscar soluções Verdadeiras Que realmente funcionem Você não vai parar Na primeira solução Que você dá Pra aquele objeto Tá E aí faz um objeto Que resolva essa demanda E unir forma e função Torna o projeto Mais desafiador É o que eu tô falando Logo Mais você vai usar A sua criatividade E assim nós fechamos O jeito certo De encarar esse problema Da criatividade Pra quem não se acha Criativo ou criativo Legal pessoal Então vamos encerrando aqui Como sempre eu quero propor Um rápido desafio pra você Ó Comece a montar A sua biblioteca de referências Não importa se vai ser No seu computador Se você vai criar Um perfil pra você No Pinterest Ou Pinterest Se vai ser pelo Instagram Não tem problema né Desde que você consiga Organizar suas ideias Organize em pastas Né De acordo com os critérios Que você quiser Lembra que eu falei Pode ser Você pode fazer várias pastas De cadeira de madeira Cadeira de metal Cadeira de montável Cadeira isso Ou você pode fazer Uma pasta só de cadeiras E botar tudo ali dentro E outra pasta só de mesas Não importa Pode fazer uma pasta só de encaixe Pode fazer uma pasta só De projetos super coloridos De projetos industriais Aí é com você Tá Desde que você tenha Um critério E o negócio fique organizado Porque se não tiver organização Depois daqui a dois Três anos Você não entende mais nada Do que tá ali Tá bom pessoal Por isso que é legal organizar No próximo projeto Que você for fazer Use as suas referências Pra criar o seu projeto Tá Tente se desafiar com isso Tá Tente não copiar um negócio Mesmo você que se acha Não muito criativo Ou criativa Que tem a tendência de copiar Não que tenha problema A gente já viu Que não tem problema Mas quando você Se desafia a ponto De recriar De pegar apenas as referências Apenas as ideias Pra ter o seu resultado próprio Isso te torna Cada vez mais criativo Ou criativa E logo esse problema Acaba não ser um problema Pra você Acaba enfim Virando uma coisa interessante Natural também Tá E não se esqueça De unir forma e função E é isso Beijão pra vocês